I was there for you in your darkest times I was there for you Galera, muito obrigada pelos 500 hits Obrigada de coração a todos que me ajudaram a chegar até aqui, cara Muito obrigada mesmo E muitas pessoas me falaram pra não desistir Então, eu sou muito grata a vocês Que já são antigos no meu canal, já me conhecem E vocês que é novo também, muito obrigada pelas inscrições